E o Primeiro-Ministro vai convocar brevemente o Conselho de Concertação Social para apresentar um acordo de médio prazo para o relançamento das atividades económicas e com medidas para acelerar o ritmo de crescimento e a criação do emprego. O anúncio foi feito por Ulisses Correia e Silva numa entrevista à Infopress. O Primeiro-Ministro reconhece que o Estado está com problemas ao nível das finanças públicas por causa da quebra acentuada das receitas fiscais, aumentando o endividamento devido aos custos extraordinários provocados pela pandemia. A economia cabo-verdina sofreu uma recessão equivalente a 14,8% do PIB em 2020 e no primeiro trimestre de 2021 registrou uma quebra de 11% segundo indicadores do Instituto Nacional de Estatística. O estoque da dívida pública sofreu um aumento histórico, ultrapassando a barreira dos 150%. As empresas estão com problemas, assim como estão em várias partes do mundo. O Estado está com problemas a nível das finanças públicas, houve quebra evidente e acentuada das receitas fiscais, aumento do endividamento devido a custos extraordinários provocados por esta pandemia. Nós estamos a trabalhar para brevemente apresentarmos no Conselho de Constituição Social um acordo de médio prazo que tem a ver com o relançamento da atividade económica e com medidas que possam aumentar a residência e capacidade de Cabo Verde crescer novamente a ritmos mais elevados e criar mais oportunidades de emprego. E aí E aí